É pessoal, ando meio relaxado de gravar vídeos Aqui no Star Maker tem um novo evento que vocês já devem conhecer Esqueci de gravar o vídeo sobre esse evento Aqui eu ganhei até essa entrada Através desse evento que é chamado Benção do Cupido Eu vou sair aqui da sala e vou entrar novamente para ver qual é o efeito de entrada Ah, que bonito Gostei Bom, então vocês puderam ver aí a entrada Chegando bastante mensagem aqui Vou entrar de novo aqui para mostrar Então é isso aí, só vale por 10 dias, tá? Isso aqui Vale por 10 dias Então aqui a benção do Cupido Aqui é marcando quando eu joguei para mim mesmo A entrada E aqui eu vou para o evento Benção do Cupido Legal, não perturbe aqui, é o jeito Então aqui no evento Confessar Aqui vocês podem ver, né? Que tem aqui, ó Esse confessar Você escreve alguma coisa, né? Para a pessoa Ou a pessoa escreve para você E você vai curtir Para vocês conseguirem curtir Vocês terão que ir Nessa outra aba do evento Que é roda, né? Aqui, ó Clica aqui nesse roda E aqui Você vai fazer um sorteio, né? Ou gira uma vez Que é 5 moedas de ouro Você vai gastar Ou gira 11 vezes E você vai gastar 50 moedas de ouro, né? Vou girar uma vez aqui Só para mostrar aqui Como é Ah, o evento chegou ao fim Nossa, nem dá mais para girar Então Se girasse Você teria a chance aí De tirar Um desses presentes, né? Ou Até mesmo 99 999 Tickets de diamantes Vouchers, né? Você pode trocar aí Por moeda de ouro Depois também E aqui tem O Parceiro PK, né? Você clica aqui No parceiro PK E você vai ver aqui Está correndo ainda o tempo, né? Diz que o evento Chegou ao fim Mas Não sei se ainda Dá tempo Da gente É Continuar, né? É Essa é a minha parceira aqui, né? Nesse Nesse jogo É Assim que eu jogo Um presente Desses Vou jogar aqui na sala dela aqui Se eu jogar Não é apenas Qualquer presente, né? Eu tenho que jogar um Posso ir aqui No cover dela, né? E jogar um presente Desses aqui, ó E a gente vai ver lá Se Aumenta alguma coisa Lá no No evento, né? Deu uma atualizada ali Mas Não rodou nada, não Deixa eu sair E voltar de novo Pensão do cupido É Parece que chegou ao fim Mesmo, viu? Não contou nada Aqui agora E aqui também Dá pra ver Que não tem ninguém, né? No PK Então Então Basicamente Isso Provavelmente A gente não vai conseguir Ganhar esse Esse último presente Aí, né? Que seria Esse Pingente Distintivo E Aquela Entrada lá O efeito de entrada Por 30 dias Além do balão De bate-papo Além do balão De bate-papo Deixa eu sair aqui E aqui O que a gente ganhou No primeiro dia, né? Inclusive Esse presente aqui Ajudou bastante Parece que Se eu não me engano É 399 399 estrelas Esse presente aí Mas Como é um 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 evento novo Eu fiquei boiando, né? Não sabia É Eu tive a curiosidade De entrar aqui Nessa aba E achei isso aqui Lembrando que Algumas abas aí Você pode Acabar gastando Moeda, né? Então é assim Mas o evento Terminou, né? Aqui tem Recompensas, né? De quem Pra quem Conseguiu Primeiro lugar Página aberta Montar Esse carro aí De entrada, né? 30 dias E esse Pingente aí Por 30 dias, ó Pra quem conseguiu O segundo lugar Esse prêmio E o terceiro Esse aqui Sete dias Com o carro, né? E aqui O ranking Geral Número 1, né? Isso aqui Então é isso Basicamente Seria isso O evento, né? Logo, logo Ele deve voltar Novamente aí É... A gente sem entender Muita coisa, né? E eu acho que Esse ranking aqui Acho que não é do PK É... É... Ah, é É do PK mesmo Então... Esses dois aqui, ó Eles ganharam o primeiro lugar, né? Aqui é o... O famoso jogo Pay to Win, né? Que... Onde você Gasta pra ganhar, né? Todas essas pessoas aqui Gastaram, né? Então eles gastaram E ganharam É isso Ninguém sabe Se compensa o que... É... O retorno ali Do que você gasta Se compensa, né? O que você ganha no final Mas... É assim É um jogo, né? Quem gosta de jogar Aí entra de cabeça É isso aí Se tiver outra... Outro tipo de... De... Compreensão E entendimento aí Do evento Se vocês puderem deixar Nos comentários aí Infelizmente eu tô Um pouco sem tempo Pra gravar os vídeos E aí na correria Acabo me esquecendo, né? É... Tem vários eventos novos aí Que eu acabei Esquecendo de gravar vídeo E se vocês puderem Ir me lembrando aí Nos comentários É... Apesar de que até Os comentários Tá difícil de responder, né? Se eu não respondi Vocês podem me chamar No Instagram Aí tem... Eu vou deixar o Instagram É... Na página do canal, tá? Então vocês podem Entrar em contato comigo Através do Instagram também Próxima vez A gente ganha Esse aí, né? Muro de confissão É isso aí Até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau